Olá, meus amigos! No vídeo anterior, nós vimos algumas possibilidades de defeitos em disjuntores. No vídeo de hoje, nós vamos acrescentar novas possibilidades de ocorrências que podem causar alterações nos seus disjuntores. Nós vamos saber o que acontece com o disjuntor quando ocorre um curto-circuito e o que acontece quando esse disjuntor está submetido a uma sobrecarga, trabalhando às vezes com correntes bem superiores à sua corrente nominal. Veja tudo isso e um pouco mais na sequência desse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E agora é a hora! Vamos aprofundar os nossos conhecimentos com os disjuntores. Hoje nós vamos falar do funcionamento de um componente fundamental nas instalações elétricas. O disjuntor. Quando nós instalamos um disjuntor, a ideia inicial é que esse equipamento proteja o nosso circuito, desligando quando houver alguma anormalidade e que ele facilite a manutenção da nossa instalação pelo fato de nós podermos desenergizar os circuitos e manuseá-los sem nenhum risco de acidentes. Pois bem, o disjuntor pode atuar para proteger por três motivos. Primeiro, por sobrecargas. segundo, por curto-circuito. E terceiro, por defeitos no próprio disjuntor. Vamos analisar detalhadamente cada uma dessas situações. No dia a dia do eletricista, ele precisa saber identificar os motivos que levam um disjuntor a desarmar durante o seu funcionamento normal. E nós vamos te dar três dicas simples, mas que ajudarão você a identificar o motivo da atuação desse disjuntor. Basicamente, o disjuntor tem a função de proteger os cabos de um circuito contra sobrecargas e contra curto-circuitos, exatamente para manter a sua instalação em funcionamento, sem riscos e sem prejuízos. No primeiro caso, quando o disjuntor desarma por sobrecargas, o funcionamento está normal e após um determinado tempo, o fornecimento de energia é interrompido porque o disjuntor desligou. E isso ocorre porque o desligamento por sobrecarga, ele é diferente do desligamento por curto-circuito. Ele não é instantâneo. A depender da curva do disjuntor, ele vai levar um tempo ainda para ser acionado e para desligar todo o seu circuito, mesmo trabalhando com corrente superior à sua corrente nominal. E você pode detectar esse problema de duas formas. Primeiro, você pode usar um alicate amperímetro para verificar a corrente do seu circuito e a partir daí, constatar se há ou se não há sobrecarga nesse circuito. Segundo, você pode pedir para o seu cliente ligar todas as cargas daquele circuito que apresentou defeito e aguardar um pouco. Se depois de um tempo, aquele mesmo disjuntor for acionado e desarmar, é muito provável que haja uma sobrecarga nesse circuito. Depois de detectada a sobrecarga, a solução é trocar o disjuntor por outro, com uma corrente que seja compatível com a corrente daquele circuito e a partir daí, o seu problema estará resolvido. Mas, obviamente, você, eletricista, vai avaliar os condutores, a potência instalada nesse circuito, o disjuntor existente e só fazer a substituição depois dessa avaliação prévia. Porque a característica principal do circuito que está com sobrecarga é que o disjuntor desarma e ele permite que você rearme, voltando a desligar depois de um determinado tempo. Isso é um indicativo que esse disjuntor está desarmando por sobrecarga naquele circuito. No segundo caso, quando o disjuntor desarma por curto-circuito, aí o eletricista deve estar atento às características desse tipo de atuação do disjuntor. O curto-circuito vai ocorrer quando há qualquer contato entre condutores fase, entre condutor fase e condutor neutro, ou ainda entre fase e terra. Isso quando o aterramento está interligado ao neutro. Nesses três casos, nós teremos configurado um curto-circuito e o disjuntor irá desarmá-lo. Quando o eletricista chega ao local, ele prontamente identifica o disjuntor que desarmou e, certamente, vai tentar religá-lo. Como o circuito está em curto, o disjuntor não religará. Ele sente o curto e volta a desligar imediatamente para proteger os cabos desse circuito. Ao tentar rearmar o disjuntor, se ele não permitir a operação, essa é uma indicação que há um curto-circuito e a solução é fazer uma revisão geral nesse circuito para identificar o local do curto-circuito, desfazê-lo e, depois disso, voltar a rearmar o seu disjuntor. O terceiro caso ocorre por conta de defeitos no próprio disjuntor e há diversos motivos que podem levar um disjuntor a desligar por problemas internos dele próprio. E isso vai desde a qualidade desse equipamento até o tempo que ele está em funcionamento. Muito tempo de funcionamento pode deteriorar algumas peças internas do disjuntor. E, quando isso acontece, o disjuntor começa a emitir alertas falsos e a desligar com uma certa constância. E isso é muito conhecido no meio da eletricidade como disjuntor fadigado ou disjuntor cansado. E nessas condições, o disjuntor vai atuar apresentando as mesmas características e sinais como se ele estivesse realmente protegendo aquele circuito. Ele vai passar a desligar com muita frequência como se estivesse submetido a uma condição de sobrecarga. O eletricista vai constatar que não há essa sobrecarga e depois vai perceber que, muito menos, haverá um curto-circuito. Então, a hipótese mais provável é a de fadiga do equipamento. A solução, mais uma vez, é a substituição do disjuntor e, a partir daí, tudo voltará à normalidade. Essas três situações, a sobrecarga, o curto-circuito e a fadiga do equipamento, elas representam a maioria absoluta de desligamentos de disjuntores. Muito bem. Problemas em instalações elétricas nunca deixarão de existir. E, por incrível que pareça, eles são muito parecidos ou, às vezes, se repetem com uma certa frequência. Há uma grande chance de, algum dia na sua rotina de trabalho, você se deparar com algum desses problemas que nós estamos trazendo nos vídeos dessa série semanalmente. Não perca o nosso próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!